Olá, meu nome é Henrique Silveira, eu sou coordenador-geral da Casa Fluminense, que é uma organização que está baseada no Rio de Janeiro e atua para influenciar políticas públicas para reduzir desigualdades na região metropolitana do Rio. Bom, o resultado das eleições no Brasil, em outubro, ele me causa um sentimento de muita alegria e de muito alívio, porque esse resultado representa o interrompimento de um governo que nos últimos quatro anos estimulou o armamento da população, que estimulou discursos de ódio contra grupos minoritários, que teve um papel criminoso durante a pandemia do Covid-19, ao negar recomendações das ciências, ao recomendar para a população a utilização de cloroquina, medicamentos que não tinham comprovação científica e causaram muitas mortes no Brasil. Um governo que bateu recorde de desmatamento na Amazônia, aumento de grupos criminosos na Amazônia. Então, o tempo inteiro atacando as instituições no Brasil e um clima de muita insegurança política. Eu acho que o fim do seu governo, desse governo, abre uma janela para a reconstrução nacional no Brasil. A gente tende a ter no próximo governo, um governo de união nacional, não será um governo de esquerda, é um governo que vai ter que ter vários campos políticos, da esquerda até a centro-direita, direita liberal. E eu acho que a grande tarefa é isolar a extrema-direita e os grupos radicalizados. Eu acho que a nossa preocupação nas próximas semanas é algum levante armado que possa ter, é um risco pequeno, mas existe. E nos próximos quatro anos a gente espera a reconstrução de uma série de políticas que foram desfeitas nesse período. Que o Brasil volte a ter um protagonismo na agenda ambiental, que volte a ter prioridade no combate à fome e à miséria no nosso país, olhando, sobretudo, para as camadas mais pobres da população brasileira. Enfim, retomar investimento em infraestrutura nas cidades e onde é que afeta diretamente o nosso trabalho aqui na Casa Fluminense. e onde é que afeta diretamente o nosso trabalho aqui na Casa Fluminense.